Olá meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Enfim, hoje é nosso último tutorial do ano e antes da gente falar dele, já queria desejar para você e para sua família um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que a vida de vocês sejam repletas de bênçãos e realizações e que tudo de bom aconteça com vocês. Agora vamos falar de make. Eu vou fazer hoje esse azulzinho com laranja, é uma dica da Daiane, que é minha amiga e seguidora do blog e ela queria muito uma maquiagem azul e como eu já fiz azul, olho preto com azul, maquiagem azul, hoje eu quis fazer um azul diferente, um azul que eu não tenha feito. Então eu usei esse azul marinho aqui e um laranjinha e finalizei com esse nude aqui que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Se vocês gostaram dessa maquiagem, é só continuar vendo. Vou usar esse corretivo branquinho aqui, que eu já usei com vocês algumas vezes, com um pincel comum, um pincel desses chapos. Vou usar, aplicar isso todo na minha pálpebra. Feito isso, amores, eu vou usar esse pincelzinho aqui da réplica da MAC, que é o 275 e com uma sombra laranja fosca, eu vou usar da Men, esse laranjinha aqui muito lindo, bem cítrico. Eu vou marcar meu côncavo, esfumando de fora para dentro. Então, vou começar a dar cor para a pálpebra móvel e eu vou usar a outra paleta. Vou usar a Menly, esse azul marinho aqui. É um azul muito lindo. Vou usar o meu pincelzinho 316 e esse pincel aqui chatinho. Vou começar a dar batidinha. Com aquele pincelzinho que eu marquei o côncavo, eu vou esfumar essa marcação aqui. Feito. E para não ficar assim, tão laranja e tão azul, eu vou quebrar um pouquinho essas duas cores usando o preto. Então, eu vou usar essa daqui da paleta da Macrylan e com o meu pincelzinho 214, que vocês já estão cansadas de ouvir. E vou fazer aquele truque. Começar a dar fita para dentro da maquiagem. Agora que esse olho já está bem marcado, já fiz toda a parte da sombra, já vou partir para o delineado para eliminar essa parte e já vou fazer a parte de baixo. Hoje eu vou usar um pincel diferente para o delineado. Hoje eu vou usar esse daqui lá do AliExpress. Vem no meu kit de 32 cores. E o meu delineador em gel da Vult. Muito make-up. Agora, eu vou fazer um traçado bem simples. Vou deixar minha linha dos cílios. E aí Bem, já fiz os olhos, já passei o delineador, vou fazer a parte de baixo. Vou ir com o meu falso pincel lápis e vou usar esse mesmo azul na linha. E para o lápis, eu vou usar o meu da Anaconda. Agora, amores, eu vou usar a minha máscara de cílios da Elk. Extra volumes. Não está focando, então não vamos perder tempo esperando. Para terminar essa parte dos olhos, eu vou colocar os cílios postiços com a minha cola da Macrylan. Bem, meninas, enquanto o cílio seca, vamos começar com a pele. Para isso, aquele mesmo esquema. Então, vamos neutralizar as unheiras. E agora, vamos usar a base. É aquela mesma mistureba de sempre. Um pouquinho de BB Cream. Não, um pouquinho de Bronze Ion da Mary Kay com BB Cream da L'Oreal Paris. Agora, nós vamos usar o pó para ajudar a matificar. E eu vou usar esse aqui da Color Trend, que é o bronze. Tenho que tomar vergonha na minha cara e comprar outro. Agora, eu vou usar a minha paletinha de blush e pós. Esse tom aqui mais escuro. E o tom amarelo, que é esse daqui. Para realçar. E para realçar, como eu havia dito para vocês, vou usar o amarelo. Agora, eu vou dar mais uma matificada. Eu vou pegar o meu pincel de pó. E vou espalhar isso aqui tudo. Para ficar bem natural. Bem, para não ficar essa linha aqui, escura. O que eu vou fazer? Com esse pincelzinho aqui, que eu fiz contorno e iluminação. Eu vou esfumar isso aqui para o lado. Enfim, terminamos a parte da pele. Agora, eu vou finalizar com o blush para partirmos para o batom. E dessa vez, eu vou usar esse blush aqui. Ele parece ser um pó. É um blush mate. E ele parece um rosinho, assim. Vou passar. Cuidadosamente. Começar com batidinhas. Aqui. E aqui. Para ficar bem natural. Assim. Só para dar aquele brilho mesmo. Para deixar a pele com um aspecto mais rosado. Mais de saúde. Bem, meninas. Para o batom, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu sempre uso um nude. Ou então, um nude misturado com rosinha. Hoje eu vou usar dois tons de nude. O nude mesmo. Da Elk. Que é esse nude com fundo rosa. E vou usar esse outro nude que também é da Elk. Que é o Poderosa. Que é esse aqui. Que é um nude com fundo marrom. Eu vou mesclar esses dois tons. Para não ficar nem branco e nem escuro demais. Vou começar primeiro com a cor mais escura. Assim. E para quebrar. Enfim. Fica desse jeito aqui. Um nude que não fica nem muito claro. Nem muito escuro. Fica no ponto. E é assim que termina a maquiagem de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. E... Beijão! E aí... E aí...